Tá pra começar a frescura do dia das mães. Tá pra começar. Minha rainha, minha vida eterna, não sei o que, não sei o que. Passo o ano todo fazendo raiva de minha mãe. Satanás, infeliz. Só dando trabalho, dando desgordo, aí no dia das mães fica. Minha mãezinha, não sei o que, na rede social. É o bando de desgraça falsa, essas infeliz. Rampo o inferno, magó de demônio. Tchau.